Mata Virgem Mata Virgem O turista vem do trópico Faz a ONG e prende o bricho Seu delírio pelo talco Narcissista faz o filme Que beleza mata Virgem Se promessas há por fim Bastidores cresce o óbvio Analista videocrime Mata Virgem Mata Virgem Yeah Oh Yeah Yeah Oh Yeah Oh Yeah Oh Yeah 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 It's Yeah 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 It's Yeah Obrigado.